A irmã Andréa de La Assunción, uma freira dominicana do convento de Santa Rosa, inventou no século XVI uma receita cuja receita original continha mais de 100 ingredientes. Era uma freira que não tinha nada para fazer à noite, coitada, chamou ao prato mole. E quando o viu assim mal, terá dito, mal empregado, esta noite gala, esta noite quero.